O que seria melhor do que começar a cobertura desta reportagem abrindo paladar para novas possibilidades de gostos e sabores? Do pátio da reitoria, é possível alcançar diferentes cantos do planeta na feira gastronômica das nações. Venezuela, Peru, Síria, República Democrática do Congo, lado a lado, sem os convencionais quilômetros de distância, que às vezes povoam mais os nossos preconceitos diante da riqueza que a cozinha desses países promete aliviar. Hoje eu vou apresentar uma bebida, que é uma bebida típica do meu país, que é cremas. O cremas é uma bebida alcoólica. Pessoal, nada melhor agora do que a equipe de reportagem ter oportunidade de provar o cremas. Vamos lá? Hum, é gostoso. O Programa de Política Migratória Universidade Brasileira executa as políticas de apoio aos refugiados a partir da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFPR. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFPR, ela decorre de um acordo institucional entre a Universidade Federal do Paraná e o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Hoje aqui na nossa tenda a gente tem alunos do UFPR, que são migrantes de várias nacionalidades e que se dispuseram a vir aqui voluntariamente fazer suas comidas, suas bebidas típicas, que têm suas origens, seus costumes, suas raízes e oferecer para o público. Para com isso a gente realmente realizar a interculturalidade, fazer essa troca dos valores, das culturas, enfim, enriquecer para todos os lados. Já que falamos de comida, por volta da hora do almoço, o Teatro Científico trouxe um embate entre um brócolis interplanetário e uma menina com péssimos hábitos alimentares. Vocês têm várias coisas nutritivas e preferem ficar comendo essas porcarias aí, esses alimentos embutidos e enlatados. Tainara, que brócolis é esse? O que você vai aprontar aqui hoje? O dia que o brócolis salvou a terra, fala sobre a pequena Juliana, que ela não gosta de comer vegetais, não gosta de comer comida saudável, e de repente tem um alienígena, que é um brócolis, o senhor Vegetalian, dentro da cozinha dela. Se for para rir, que também seja para conscientizar. Então, assim, a gente começou o Clube Imóvel trabalhando com popularização da ciência em 2006. Então, de lá para cá, a gente veio com uma série de ações, produção de material, oficinas, formação continuada de professores, e chegou um ponto que a gente viu que a gente precisava, para trabalhar a popularização da ciência, integrar um processo que envolvesse mais sentimento. Daí a questão da integração entre arte e ciência, e a receptividade que a gente teve com o teatro científico, assim, é enorme, porque o teatro encanta, né? O teatro causa uma coisa que as pessoas ficam, nossa, um brilho no olho. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente observou com essa ação. E ainda houve tempo, antes de bater aquele rango, de arriscar algumas acrobacias em dupla com a companhia de circo da UFPR. Então, o que está rolando aqui é uma oficina do Cirteses, que é um projeto de extensão e também um projeto de pesquisa aqui da universidade. E o que a gente vem pesquisando é a pedagogia do circo, a forma como criar um processo mais fácil para a iniciação ao circo. E aqui é uma amostra disso, né? Então, é uma oficina aberta para todo mundo, assim como os projetos são. Ciência, cultura e inovação. Se depender do que vimos até aqui no festival, vai dar para ter tudo isso junto e muito mais, sem perder a descontração e o bom humor. Legenda Adriana Zanotto